O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol que traz e leva a vida pra quem ele é verão O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol de olhar pra cima, distorcido imagem e chão O sol nasce toda manhã, nada pode se esconder O belo, o feio, o escuro, o amarelo, o estuda e faz bem O sol nasce pra todos nós, mas cada um se carrega o seu O nobre, o pobre, o padre, o escuro, o pluralizado sol O sol das feiras, dos jardins, das favelas e dos garins O sol do morro, o bom Jesus, pra uns subir, pra outros a cruz O sol urbano, o sol rural, do homem bom, do homem mau Dos rites e das travestis, da sacristia, do carnaval O sol nasce toda manhã, nada pode se esconder O belo, o feio, o escuro, o amarelo, o casco, o garim, faz bem O sol nasce pra todos nós, mas cada um se carrega o seu O nobre, o pobre, o padre, o escuro, o pluralizado sol O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol que traz e leva a vida, pra quem ele é, verão O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol que traz e leva a vida, pra quem ele é, verão O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol de olhar pra cima, distorcido e margem chão O sol nasce toda manhã, nada pode se esconder O belo, o feio, o escuro, o amarelo, estuda e faz bem O sol nasce pra todos nós, mas cada um se carrega o seu O nobre, o pobre, o padre, o excluído, o pluralizado sol O sol das feiras, dos jardins, das favelas e dos garins O sol do novo, o bom Jesus, pra um subir pra outros a cruz O sol urbano, o sol rural, o homem bom, o homem mau Dos vintes e das travestis, da sacristia do carnaval O sol nasce pra todos nós, mas cada um se carrega o seu O belo, o feio, o escuro, o amarelo, a castiga e faz bem O sol nasce pra todos nós, mas cada um se carrega o seu O nobre, o pobre, o padre, o excluído, o pluralizado sol O sol do manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol que traz e leva a vida pra quem ele é verão O sol de manhãzinha, nada é tão bonito assim O sol de olhar pra cima, distorcido imagem no chão Obrigado